Executivo em ação. Transparência e informação. Transparência e informação. A unidade escolar básica Hamilton da Costa Viana. A unidade fica localizada no bairro da Liberdade e atenderá cerca de 420 alunos dos bairros da Liberdade do Mutirão. A prefeita Iracema Vale esteve presente juntamente com seu esposo Erlon Costa, o deputado federal Aloysio Mendes e sua equipe de governo. A escolha do nome da escola é uma homenagem ao saudoso Hamilton da Costa Viana, um conterrâneo valente do município que mesmo sem ter tido a oportunidade de estudar, sempre incentivou a educação. O seu filho, Raimundo Viana, falou com carinho do pai. Segundo ele, seu Hamilton foi um homem dotado de sabedoria. Então, senhora prefeita, eu quero aqui agradecer de coração essa homenagem prestada ao meu pai, porque ele foi um entusiasta da educação, de fato. Não pode, de fato. Ele se estuda tudo, tudo, tudo para que seus filhos pudessem estudar. E todos, quase todos estudaram. A escola possui seis salas de aula completamente equipadas, cinco banheiros, salas de professores, sala de leitura, sala de informática, cozinha e cantina. A unidade funcionará nos turnos matutino e vespertino. A diretora da escola, Geisa de Jesus, afirmou que a escola foi um grande presente da prefeita para a população. É um momento de muita alegria, muita felicidade. A escola é linda, linda. São salas todas equipadas, com ar-condicionado, a parte administrativa, todas têm ar-condicionado, sala de leitura, tem ar-condicionado, tudo climatizadas. É uma estrutura, assim, muito ampla, que tem bastante espaço e muito bonita, né? Muito linda. É a primeira escola desse nível aqui em Urbano Santos. O deputado federal Aluísio Mendes ficou satisfeito com o resultado e sentiu-se orgulhoso por ter contribuído para mais um benefício no município, por meio da emenda destinada por ele no Congresso Nacional para a finalização das obras da escola. Mais uma vez, a surpresa de comparecer a Urbano Santos, inaugurar mais uma obra com a marca da prefeita Irassema Vale, que tem essa qualidade, esse esmero, essa preocupação com a sua população. Então, saio mais uma vez de Urbano Santos, gratificado e impressionado com a excelência da gestão desse município e com o exemplo que Irassema Vale tem dado, não só para o Maranhão, mas para todo o Brasil, de como se faz uma gestão de sucesso, de êxito, mesmo no momento de crise. Parabéns, Urbano Santos e parabéns à prefeita Irassema Vale. A prefeita Irassema recebeu o carinho da população e contou qual é o segredo para construir tantas obras do município, mesmo em meio à crise que o país está enfrentando. Trabalhar, buscar os anseios da sociedade, administrar com transparência, com dedicação, buscando sempre otimizar o recurso, economizar o dinheiro que se tem e trabalhar. Grata à população, reconheceu que a prefeitura tem trabalhado arduamente no seu mandato e trazido muitos benefícios para toda a população de Urbano Santos. Agradeço, meu Deus, porque nós temos uma prefeita que cuidou do Bar Liberdade. Para mim, o maior orgulho que eu tenho, porque a prefeita fez grande escola no Bar Liberdade, porque nós não tínhamos uma escola aqui perto, aqui no Bar Liberdade. Hoje nós temos uma escola muito bonita. Para mim, é muito bom e é muito gratificante, não só para mim, mas para todos os moradores do bairro. É de parabéns e mais e mais ela vai fazer para nós. Não só para mim, mas para todos os moradores aqui da cidade. O prefeito de Belágua e também esposo da prefeita Irassema, senhor Erlon Costa, acompanhou de perto a inauguração e destacou o seu carinho pelo município e a dedicação de sua esposa para ele. A prefeita tem sido uma grande inspiração. Parabenizar a Irassema pelo trabalho que ela vem fazendo. É um exemplo no Maranhão a ser seguido. Eu me espelho no trabalho, não porque é minha esposa, mas porque eu me espelho na gestora que ela é e sempre digo aos meus secretários que o trabalho bem feito é feito aqui. Nós seguimos os passos. A Belágua segue os passos de Urbano Santos. Prefeitura Municipal de Urbano Santos. O trabalho não para. Premier Videocomunicação. Há 15 anos, a produtora dos municípios do Maranhão.